Bom, hoje, finalmente, eu tô recebendo aqui meu parceiraço, Carlos Zabeta, né? Tava me devendo, né? Na verdade, eu que me convidei, né? Como é que você falou? Depois do Faustão, eu tenho que ir, né? E hoje nós estamos voltando de férias aqui, cara, que a gente tava... Prazer, irmão, tá aqui pra gente trocar ideia, falar um pouco de futebol, da vida, falar de vários assuntos. Porra, e você já conhece a gente que acha assim, olha, deve me conhecer. Na verdade, eu comecei no futebol aqui no teu quintal. Foi, foi. Primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 14 anos. 14 anos, cara. Eu não me lembrava disso. Você nem falou isso num dia na festinha lá, mas eu não saquei, não. 14 anos, muito bem. Foi jogando pelada aqui. Foi jogando pelada aqui. O Thiago me chamou, que ele era amigo do André Norá. André Norá. Aí acabei vindo. E foi no dia que eu conheci o carro do Mundial. Que tá aí na garagem, é. Que tá aí na garagem. Eu fiquei assim, emocionado de saber. Agora, a história eu fiquei sabendo hoje através de você, né? Sim, sim. Do tempo que demorou. E sempre foi uma curiosidade minha saber como que esse carro chegou até aqui, né? Que, aliás, essa, como é que fala? Essa réplica aí pequenininha, eles fizeram pra vender lá no site do lojadozico.com.br. Foi, tava vendendo pra caramba, entendeu? E teu pai, como sempre, né? Boa, um exemplo de ser humano, de pegar esse carro, trazer pra cá, mas pegar o valor do carro e dividir. Foi, dividiu com o jogador. Entre os jogadores, acho que isso é muito nóis. Por isso que é o Zico, né? Hoje em dia, a gente vê muito egoísmo no futebol. A gente vê jogador que não comemora o gol do próprio companheiro. Então, quando você vê gestos assim, são gestos de gente que marca, que é grande ídolo e que tem um coração muito generoso. Eu sempre digo que o que deveria ser exceção, quer dizer, o que deveria ser regra, vira exceção. Exatamente. Quer dizer, quando alguém chega pra ele. Tem que ser normal. O Zico, cara, o cara fala mais do que como jogador, ele fala, ele é um cara exemplar, ele é humilde, ele respeita as pessoas. Não era pra ser todo mundo assim, cara? Isso era pra ser normal. Só que você começa a olhar os nomes de todo mundo. Todo mundo arrumou já uma confusão, até alguma coisa, né? Ele, né? Carreira. Meu pai é fora da curva. Mas você falou pra mim também, que além dessa pelada que tu viu aqui, que quando eu tava no Fluminense, no Juniores... É, eu era do Mirim. Eu lembro até da matéria. Eu lembro até da matéria que foi feita. Ô, Júnior, filho do Zico, tu no Juniores ali. No Globo Esporte. No Globo Esporte. Sabe o que era? Que era do Chico Enísio, o cara fala, meu garoto! Isso, cara. Eu lembro você, Bruno Reis. Roger. Roger, Marco Brito. Marco Brito. Roberto Brun. Roberto Brun. Nossa, que maior que perigilha. Flavinho, era Gabriel. Flavinho lateral. É, não. Não, Flavinho é o número 11. Rodrigo Costa. Ah, sim, sim, o Flavinho. Rodrigo Costa também. Caraca, o Rodrigo Costa pode crer, cara. O Gabriel Centrovante. Cara, muita gente, mas muita gente. Jorge Luiz. Jorge Luiz. Aí, aquele elenco ali era brincadeira. O banco lá, o pessoal do nosso. E eu acompanhava muito, pô. Aí, tu era do Mirim. Eu era Mirim. Acho que era, foi, isso foi em, quer ver, eu vou lembrar até o ano. Se não me engano, isso foi em 96. Pode ser? 97? Foi em 96. 96 ou 97? 96. Eu tinha pra ir... 95, eu tava no Guarani, 96. 11 ou 12 anos, eu tinha isso. 11 ou 12 anos. E tu ficou lá, tu ficou no Fluminense, você profissionalizou no Fluminense? Me profissionalizei no Fluminense. Mas de 96 até quando que você foi pra fora? Eu me profissionalizei em 2000, né? Mas eu comecei a ter a minha primeira sequência mesmo em 2001. Em 2000 eu já treinava com profissional com 16 anos, mas eu fui jogar mesmo aos 17. Ah, 16 anos já tava profissional. Você chegou a jogar Tassas São Paulo? Joguei, joguei uma. Só que eu joguei uma Tassas São Paulo de 7 e 9. Entendi. Tipo esse menino, o Hendrik, agora do Palmeiras. Sim, primeiro ano, sim, que você tá falando. Eu era primeiro ano de juvenil e antigamente a Tassas São Paulo você podia ainda jogar 3 acima da idade, não sei se você se recorda. Não, não me lembro. Os caras de último ano... Pra quem não tá entendendo juvenil, infantil menino, é que agora é tudo sub-20. Agora é sub-20, o que que acontece? Primeiro ano de juvenil eu teria. E eu sou 84 de dezembro. Juvenil seria 16, 17 anos. Isso. Só que eu, como sou 84 de dezembro, o atleta nascido em janeiro de 84 pra mim é a diferença de um ano. Então, eu tava atrás de dois. Então, eu tinha os dois anos de juvenil... Tinha 15. 14 anos, 15 anos. Tinha 15 anos. Porque eu só fazia em dezembro de 16. E aí... Jogou a jogar? Jogou mesmo? Joguei, joguei a Tassas São Paulo. Jogou. E aí, você tinha os caras que tinham o primeiro ano, o segundo ano e o terceiro ano em juniores. E ainda podiam jogar 3, 7 e 8 na Salação São Paulo. Era uma diferença... Não, não. Claro. Porque você, quando você joga com os caras da tua idade... Eu passei isso no Guarani. É mais fácil de você sobressair e tal. Quando você joga com o pessoal mais velho, você tem que pensar muito mais rápido. Isso foi bom pra mim porque, assim, eu queimei etapas e eu tive que me adaptar a isso. E depois, quando eu ia jogar com a galera da minha idade, eu tava já um pouco na frente por ter tido essa experiência em mim. É, nem todo mundo, o corpo também... É, eu tinha... Primeiro ano meu no Guarani, cara, eu tinha 16, 17 também. Cara, diferença pra um garu de 19, às vezes, de força, de velocidade. Na base faz diferença. Faz diferença mesmo. Eu acho que, assim, pela natureza eu fui privilegiado, porque eu não senti... Depois dos meus 14 anos em diante, eu já... Eu já... Eu tinha, assim, cara de moleque, mas o corpo já de homem, já. Pô, tem um Deus doce. Porque esse moleque, esse Henrique do Palmeiras também, são um animalzinho, né? Ele, ele... Eu... 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 Eu desconfio muito, assim, até da idade dele, porque ele já tem corpo de homem e tem cara de homem, já. Eu vejo a cara dele formado. Você, quando no Porto, tu vê as imagens, tu já tá... É, era um cara forte. Já era forte. O Ronaldo Fenômeno, quando eu conheci ele aqui, que é do Cruzeiro, cara, é magricelo, né? Aí, na Copa de 98, ele já tava um bicho. Na Copa de 98, meu pai chegou, a gente foi na concentração, um dia antes da final, 3x0, porque ele teve a convulsão. Até brinco, eu devo ter taçado alguma porra. Aí, ele me cumprimentou. Meu pai falou assim, Ronaldo, meu mais velho aqui, vem cá. Quando ele chegou, o pescoço dele tava assim. Enorme, ó. Aí, eu fiz assim, falei, caralho, cumprimentei ele e tal. Depois, eu falei pro meu pai, que que é isso? O pescoço do cara? Ele falou, ele tá forte, tá cacete. Tu vai de feira. Porque eu comparava com ele assim, né? Porque também, quando você muda pra jogar na Europa, treinamento muda, suplementação muda, alimentação muda. Então, a tendência é que os caras fiquem mais fortes. Eles querem que você seja assim. É, mais musculação, né? Agora, vem cá, tu falou, a gente falou de ser amigo, mas também tu é um dos pioneiros aqui. Verdade. Do jogo das estrelas, né? É, eu joguei o primeiro. Eu tive o privilégio de jogar com teu pai, Maradona. Maradona foi o segundo. Então, tu jogou o segundo também. Jogou o primeiro e o segundo? Acho que tu jogou o segundo, hein? Não, joguei o primeiro. O que o Maradona veio não foi o primeiro. Mas eu joguei os dois, então. Jogou o primeiro, sim. Você jogou o primeiro, sim. Joguei o primeiro e joguei com o que o Maradona tava com certeza. Porque depois eu ainda fui pra saída com eles. Eu não sei. Eu só sei que no dia seguinte, depois da noite, depois da confusão no aeroporto, porra, me acordaram às oito da manhã. Verdade. Mas, irmão, o Maradona tá preso aqui no aeroporto. Tinha uma confusão, ligando pra advogada. O culto dele já tinha trabalhado pra cacete. Mas foi muito divertido. Mas já tiveram outro jogo das estrelas que a gente já se esbarrou depois. Mas é a maneira de a gente colecionar esses momentos, né, irmão? De poder viver e de estar perto de caras assim. Acho que só o futebol mesmo. O futebol é teu pai, né? De conseguir unir gerações tão distintas e você ter a oportunidade de conhecer. Isso que eu ia falar. Não é porque é meu pai, não. Não é porque eu que organizo, não. Mas, assim, cara, é um evento... Não, torna. Irmão, olha. A gente faz ali... De jogos beneficentes é a referência ao jogo das estrelas. É um campo dos sonhos, irmão. Eu só sempre diz isso. Que nem você falou, o cara é novo com o cara velho, com o cara atual. Cara, é muito... É um encontro de várias gerações. É, tem várias histórias dentro das estrelas. Ah, teve uma que você tava no banco... Quer dizer, você tava no banco, jogou titular. Geralmente, no jogo das estrelas, quando é muita gente, o cara sai e não volta mais. Não sei se tu lembra. Tinha que voltar, nego. Você foi, tu arrumou uma confusão. Tu ia lá pra frente. Aí tu falava, não, troca com isso aqui. Eu vou entrar de novo. Teve um jogo, não sei se tu vai se recordar, um jogo no Maracanã. Foi esse? Que eu brincando, eu abaixei a calça do juiz. Você lembra disso? Tá o Renato Gaúcho atrás de mim. Se você não parasse, você não lembrava. Pô, muito engraçado, cara. Mas tu lembra disso? Você ficava querendo substituir. Fominha pra caramba. Eu vou entrar de novo. Não, tu não vai entrar de novo. Não, eu vou entrar de novo. Pera aí, cara. Deixa eu entrar mais. Deixa eu entrar mais. Arrumou uma confusão. Aí daqui a pouco alguém se machucou. Tu olhou pro banco. Não, bota ele. Traz ele aqui que é melhor. Ele vai correr mais, nós estamos correndo. Falei, cara. Então, tu participou que eu dei umas 5 edições? Ah, participei mais. Pô, participei mais. Não chegou aí a São Paulo no nosso negócio? Não. São Paulo não, mas eu participei bastante aqui. Agora me conta o seguinte. Vem cá, essa vida de comentarista, cara. Tu saiu, tu veio da Band pra cá agora, né? Tu tava lá fazendo o programa. Como é que fica sendo isso? Isso foi... Começou lá atrás na Fox Sport com Benja, né? Um dia que eu tinha acabado de anunciar meu... Minha aposentadoria. E aí a gente fez um programa muito bom. Até o Edmundo tava também. E a produção me chamou. Pô, você leva jeito. E eu já tava estudando pra fazer outras coisas ligadas ao futebol. E aí os caras me convenceram de me mostrar e reprisar o programa pra mim. Falei, pô, olha como é que você leva jeito, você se posiciona, você tem propriedade pra falar, você pontua as coisas bem. O que que tu acha de a gente tentar uma experiência? E assim, foi uma parada que eu nunca programei, nunca imaginei que eu ia me tornar comentarista esportivo. E hoje é uma cachaça que eu tô gostando. A sua aposentadoria você anunciou em 2019, né? Na verdade eu já tava aposentado, eu me aposentei em 2017. Então, eu até achei estranho. Só que aí, dois anos depois, o João Paulo do Boa Vista, que você conhece bem. Sim, sim, claro. Vou até encontrar, deve encontrar terça-feira que o Guaralhinho joga a Copa do Brasil lá. Falei um abração pra ele, porque não tem mim que eu não vejo. E aí ele me convence a voltar a jogar. Ele falou, pô, teus filhos viram um pouco, você... As imagens, os retratos que os meus filhos têm da infância são poucos. São poucas fotos que eles entraram em campo comigo e não se recordam. Tô com a cidade agora. O mais velho meu tá com 12 e o pequeno tá com 9. Então assim, não tiveram, não conseguiram entender bem o... Hoje eles entendem o que eu fiz por causa da internet, a comunicação é gigantesca. O YouTube, a rede social, então eles sabem. Mas assim, poder vivenciar, o João Paulo me deu essa oportunidade que assim, eles foram em jogos, foram em treinamentos, e eu vi que eles curtiram isso e foi um momento especial também pra mim, apesar de eu ter jogado poucos jogos. É isso que eu ia te perguntar. Acima do peso também, não sei se tu acorda. Eu vi a foto ontem. O meu último gol, que foi o último jogo que eu fiz, tava com uma barriga enorme. Eu vi uma foto ontem, eu vi um podcast que o... Ai meu Deus, esqueci o nome dele, tava contando uma história que você gritou lá com o garoto, sei lá, alguma coisa. O Espontartame, foi isso? Acho que foi, foi isso mesmo. Esse podcast também é muito bacana. É, é, tava contando isso. Aí mostrou a tua imagem lá. Eu ia falar, é, tá. Tava cheinho, tava cheinho. Cara, porque assim, depois que você definitivamente fica inativo dois anos, é muito difícil você retomar. Mas eu tinha essa consciência também. Tanto que a pré-temporada do Boa Vista foi em Dubai. Eu lembro, o Thiago foi... Ah, não foi com o Thiago, foi não, meu irmão ou não? Não, ele foi no ano anterior. Ele foi no ano anterior. E assim, quando eu chego em Dubai, eu sempre, eu sempre tive uma, uma visão clara e sempre muito realista do que eu podia realmente fazer. Os caras se empolgaram muito com o que eu fiz jogando lá. Só que lá, o árabe, pô, o cara trabalha durante o dia. Claro. Os caras tem, não tem o futebol como sua principal fonte de renda. Então assim, é lógico que a gente, com o mínimo de treinamento, de consciência, tática, você vai fazer coisas diferentes. Só que aquilo... De quem não tá preparado. De quem não tá preparado. É igual você jogar pelada com pela dedo. É isso mesmo. O cara que não sabe jogar, que não foi profissional, você tem uma distância ali dele que não dá pra você simplesmente igualar treinando. Então assim, fiz gol nos jogos e tudo. E eu vi todo mundo muito empolgado. Eu falei, gente, mas calma. Chegar lá no Rio... Pode chegar no Rio. A gente vai jogar contra os times que já estão treinando desde outubro. Nível competitivo. Nível de competição é totalmente outro. Mas isso eu tinha, isso aqui é bem claro na minha cabeça. Não, mas aí, bom, aí tu, aí por isso que... É, porque eu não lembrava de 2019. Falei, caramba, jogo até 2019. Minha memória, você tinha falado por conta. Eu saí do Atlético Paranaense em 2017. É, foi isso. Daí eliminei o Flamengo naquela Libertadores. Foi mesmo. Aliás, o Atlético Paranaense com o Flamengo, puta, já foram o quê? Uns três, o Copa do Brasil, tudo, né? Uns três ou quatro eliminações aí. É um time com estrutura que virou, né? Não, o Atlético, assim... Virou um time grande. Hoje é um time grande, né? Um time que tem a estrutura, o presidente com uma visão, assim, de ser um empreendedor dentro do futebol, isso é uma coisa muito bacana, cara. Ele tem uma ideia e uma estrutura que não muda de acordo com o profissional que chega. Na verdade, o profissional que chega no Atlético Paranaense, ele tem que se adaptar ao clube. Que é mais ou menos o que na Europa é assim, né? Porque senão, o que acontece? Isso até aconteceu com o Flamengo recentemente, com o Domenech, com o Jorge Jesus. Os caras trazem um staff inteiro, uma comissão gigante. Com outra mentalidade do que aqui. E depois, quando se troca isso, o clube fica refém. Viúvo, viúvo. Fica viúvo, exatamente. A palavra é exatamente essa. O clube fica viúvo. E lá no Atlético e em outros clubes não são assim. Que eu acho que é o que deveria ser pra todos. É, é uma mentalidade... Aos poucos, cara, os times do Brasil, a tendência é essa, né? Tudo com esse negócio de CEO, de mentalidade de empresa, você vê agora com esse negócio... As SAFs. SAFs, né? Pô, vai ser uma coisa... É um caminho... Mas me correio se eu estiver errado. Aí você, antes de você voltar no Boa Vista, você já estava comentando o jogo. Você já tinha começado a comentar, não? Não, não, não. Eu começo a comentar depois. Você começou a comentar, depois parou o Boa Vista. É, mas assim, eu estava indo em vários programas. Aí parecei que eu estava comentando. Porque toda hora eu estava vendo a minha latinha. Estava te convidando muito. Aí eu estava indo, estava indo bastante. Aí fui também pro SBT um período com a Tirsa, a gente comentou alguns jogos. Aí depois eu fiz um curso também, que tinha um curso de comentarista, pra me familiarizar mais assim com as câmeras. Saber quando você está falando pro telespectador, quando você está falando pro âncora do programa. Então, saber como se posicionar naquele jogo ali de câmera. Porque é diferente quando você vai trabalhar numa televisão, onde o câmera fica te procurando. Aí é mais fácil. Mas quando você que tem que se posicionar e saber qual é a câmera que você fala, é um pouco mais difícil. Por isso que aqui é bom ter câmera fixa. Todo mundo olha pra câmera. Eu tenho que olhar pra você. É, tem que olhar pra mim. Tem gente que acaba aqui e fala, tinha câmera aqui? Eu falo, tenho, cara. Câmera escondida assim aqui. Mas o que é legal, assim, claro, em qualquer ramo, a gente tem um cara que, independentemente se o cara jogou muito ou não, tem um cara que entende, tem um cara que não entende, tem um cara que não sabe se expressar, tem um cara que fala no atalho. Porque a gente pode falar o português, claro, né? Tem gente cagando pela boca aí na televisão, né? É. Tem gente que, pô, jogou futebol e tu fala assim, como é que esse cara fala um absurdo desse? Mas quando tu vira, a minha pergunta é a mesma quando o cara vira dirigente. Sabe aquele cara que vira dirigente e depois ele fala, pô, agora, tipo o Ronaldo, chegou no Cruzeiro, ele tem que fazer aquilo. E aí ele fala, pô, antigamente eu reclamava, agora eu que tenho que fazer esse negócio. Exatamente. Hoje você, comentarista, tu tem que falar, às vezes, aquilo que você odiava quando tu era jogador e viu o cara falando. Você, que eu digo, não é você. Entendi, entendi. Em geral, tá? Eu entendi. Como é que tu começou a ver, porque cara, eu via jogador aqui, ficava ofendido, cara, quero matar esse cara, esse cara falou de mim. Agora tu tava falando. Eu, assim, primeiro vou te falar, quando eu jogava, eu prestava muita atenção em quem me criticava. Primeiro, pra ver se esse crítico, ele era honesto. Porque tem um cara que leva pro pessoal e às vezes ele deixa de te avaliar tecnicamente e simplesmente por não ter gostado de alguma coisa que você fez. Eu vejo isso muito com o Neymar. Existe uma perseguição com ele. Esquecem do grande jogador que ele é. Então, isso era um ponto, quando eu vi a crítica desonesta. Então, o cuidado que eu tenho hoje trabalhando do outro lado é não ser desleal. É o falar exatamente o que tá acontecendo, não brigar com a imagem. Outra coisa que eu detesto, eu nunca gostei que falasse da minha vida pessoal, até porque é a particularidade de cada um. Tanto que quando eu falo de algum jogador, quando eu critico, quando eu elogio, é só a parte técnica e aquilo que eu tô vendo dentro de campo. É o cara que fica julgando o teu caráter sem nem te conhecer. Isso não existe. E tá cheio de gente com o telhado de vidro e querendo cagar a regra pros outros. Não dá. E outra coisa, crítica de futebol, o Carlos Alberto não tá chegando no atacante. Subiu no jogo. Sabe uma outra coisa que, hoje, eu trabalhando desse lado, que eu via que não acontecia na época que eu jogava? Eu dou o direito de resposta. Se eu tô criticando, eu tenho que dar o direito do cara também se defender. E tinha jornalista não, que eles falavam aquilo e, às vezes, não era verdade aquilo que eles falavam, mas ele não te dava oportunidade. Então, assim, vira uma briga que meio desleal, porque o cara tá ali uma hora por dia falando, formando opinião e você só tem a oportunidade de falar, às vezes, nos jogos, quando você é entrevistado ou num treinamento. Então, é muito pouco. Mas nesse pouco tempo já teve um caso, assim, de alguém que o cara ficou puto contigo e respondeu lá e falou, o cara não é verdade. Mas hoje eu respondi muita gente. Tem até, por exemplo, tem uma história muito bacana. O Pascoal. Sim, sim. Tá na ESPN agora. O Pascoal, por isso, desde a Pena Bandeira. Exato. Pô, depois eu fui trabalhar junto com ele. Pô, um cara que eu adoro. Mas a gente teve uma briga foda. Porque ele falou uma parada que eu não... Quando você jogava. É, ele falou uma parada que eu não gostei. Aí eu liguei para a produção do Fox Sports na época. O Ben já, calma, calma, ele não quer entrar ao vivo que eu não sei o quê. Porra, aí... Tu não lembra o que que era? Lembro, lembro. Ele disse assim, as palavras que ele disse. O Carlos Alberto não quer, tipo, como se eu não quisesse jogar e as pessoas que estavam insistindo. Eu falei, insistindo em quê? O que vocês fizeram por mim? Tu sabe do que eu passei? Do que eu batalho? De como é a minha vida hoje para estar performando bem? Porque às vezes o cara não sabe. Eu vejo muita gente criticar o Ganso. Mas sabe do esforço e sacrifício que esse moleque hoje faz para treinar, para poder jogar? E eu vejo muita gente falar dele, mas esquecer de falar que assim, ele até quer fazer, mas ele hoje não consegue mais. Ele tem limitações. Pô, deixa eu te interromper, tem uma reportagem dos caras da NBA, que era os caras até do Boston, que eu gosto, o Paul Pierce, o Kevin Gardner, os caras falando o seguinte, o Kobe Bryant fala disso também, os caras falam assim, o cara não entende que nessa altura da minha vida agora, para eu começar um jogo, eu tenho que uma hora antes começar, uma hora, duas, começar massagem, começar alongamento, aquelas ataduras, aquelas coisas, eu tenho que botar coisa no joelho, tudo só para poder, eu aguentar. Exatamente, isso é assim, isso só quem sabe é quem viveu, entendeu? Então, hoje a cabeça do jornalista, ela está mudando mais, porque eles tinham um pouco de preconceito com o ex-atleta que virava comentarista, porque eles achavam que a gente queria tirar o lugar dele, e a gente está vendo que não é isso, a gente veio para agregar, assim como eles também são importantes, eu aprendo muito com os caras no dia a dia. O que o cara jogou, o que não jogou, o que a gente não entende. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa não precisa ter jogado futebol para entender de futebol, e o futebol é o meio mais democrático que tem, porque, por exemplo, o médico que operou o teu pai, eu não posso chegar para ele assim, na hora que eu operar, dá um corte aqui, assim, mas o médico pode dar palpite no futebol, entende? A gente tem que se limitar a fazer... Tem árbitro que, às vezes, está comentando ali, falando do jogo, e fala, porra, cara, o cara tem que se limitar a falar daquilo que ele entende. É engraçado mesmo, agora que você está falando, eu vejo comentarista de arbitragem, o cara está ali, não, porque o time não jogou bem, aí não estava jogando, e falou, o que esse cara está falando? Foi contado a palavra de arbitragem? Eu imagino que você, eu perguntei o negócio de você ter algum problema, porque eu lembro, por exemplo, esse caso do Gabigol, que a gente estava falando, você falou, ele está perdendo muito gol, você está falando da parte técnica, mas até agora não teve nenhum caso de alguém reclamar, até porque não tem porquê, você não toca no lado do pessoal do cara. E assim, até porque eu não falto respeito com a pessoa, até próprio, na altura eu disse, pô, o Gabigol, ele tem que fazer mais gols para eu chamar ele de Gabigol, porque ele perde mais do que faz, e na altura, depois ele melhorou e eu elogiei ele, mas na altura ele realmente perdia, mas ele pode perder esses gols, porque ele joga num time que cria seis chances, então não faz falta quando ele perde, agora se ele jogasse num time que cria uma chance só, aí já não é tão confiável, porque ele não aproveita. Eu só dei o exemplo do Gabigol, porque é um dos mais famosos. E assim, o dia que ele quisesse falar alguma coisa, eu ia entender na boa, só que assim, se prepara para a volta, entendeu? Quando o cara fala, ele tem o direito total de discordar daquilo que eu penso, tá? Desde que ele não seja de respeitoso comigo, a gente vai levar na boa, mas assim, eu estou ali para analisar ele como jogador. Outro dia, vieram falar para mim, pô, ele estava no rap até seis horas da manhã. Falei, irmão, fazer pior. Eu gostava da rua, eu chegava para treinar de ressaca, então assim, desde que o cara se garante dentro do campo, eu não vejo mal nenhum nisso. Apesar de o número de jogos ser muito maior, as coisas hoje terem mudado. Não é o futebol só que mudou, não. O mundo inteiro mudou. Agora, o negócio que você falou do telhado de vidro, eu até concordo, mas também tem o seguinte, não é porque você fazia a mesma coisa que o cara faz hoje, que você também não pode chegar e dizer, pô, olha, eu fazia isso e isso me prejudicou para caralho. Claro, pô, mas eu tenho essa sensibilidade. Você não... Se eu fosse dar um conselho, bicho, para de fazer isso aí, senão tu vai... Ainda mais hoje que o futebol é cada vez mais físico, né? Antigamente, a gente via que, assim, quem tinha algum talento sempre teve suas mordomias e seus privilégios. O futebol de antigamente era assim. Antigamente até recente, mas nem tão... Se passava a mão na cabeça do cara que era diferenciado. Então, hoje em dia, já não. Hoje em dia... Também nem tem esse cara diferenciado. É, hoje em dia a gente está carente de craques também. Mas, assim, eu vejo uma responsabilidade maior. Não sendo saudosista, não, pelo contrário. Eu vejo os caras com staff. Eu vejo o cara quando acaba o treinamento, ele dá continuidade a esse treinamento na casa dele. Todo mundo tem seu fisioterapeuta, todo mundo tem seu preparador físico. Antigamente, ninguém tinha isso. É a consciência. É essa consciência. Por isso que eu acho que o profissionalismo aumentou. Se tinha mais qualidade, sim. Mas, porém, se cuidava menos. É porque falando da NBA e dos caras do futebol americano, tu vê que acaba o jogo, o cara sabe todas as estatísticas, ele sabe o quanto que ele correu, ele sabe o que que ele tem que melhorar. Ele chega no verão, ele... E o futebol se tornou assim. No verão ele melhora. O jogador de futebol antigamente não queria saber porra nenhuma, cara. O jogador de futebol antigamente, todo mundo se dá a bolucha e ganha uma barriguinha nas férias. É, mesmo. Agora o cara vai viajar com a esposa, tá o personal, tá o analista de desempenho, o fisioterapeuta, o cara viaja com todo mundo. Não dá mais que agora tem isso aqui. Exatamente. Antigamente já não tinha celular e a gente tinha mais liberdade de fazer as coisas. É foda. Agora deixa eu te dar uma, como é que fala, uma geral no que é uma Série B, porque eu acho que você não sabe o que é Série B. Deixa eu só te explicar. Você não deve estar assistindo Série B. O Botafogo ganhou a Série B ano passado, tá? Botafogo. Eu joguei uma Série B. Então tá. Mas a Série B de hoje tá pior. Então o Real Madrid se estivesse aqui, ele ia ganhar com 20 pontos. Posso te falar o porquê que não ganha? Ganha. Tem uma sacada muito grande nisso. Mas peraí, não começa com o negócio. Porque nunca vai jogar, Juninho. É, tá bom, você tá certo. Porque nunca vai vir jogar. Então assim, quando eu falei isso, acho que vocês vão entender o contexto da parada. Porque nunca vai vir jogar. Mas acho que naquela discussão tu insistiu muito na história da, como é que fala? Da logística. Da logística, do Nordeste. Da dificuldade, de... É. Porque, por exemplo, aqui não tem dia 5. Eles estão acostumados com dia 5. Sim, eu entendi. Então assim, com todas as dificuldades que... Mas não tem torcida xingando e tal. Estão enchendo um saco no aeroporto, baiano. Tu preocupado se tua mulher vai pra academia, se teu filho vai pras copas, todo mundo segura. Então assim, era esse tipo de... Mas é que os caras estão falando mais da parte técnica, meu irmão. Virou meme isso, virou meme. É. Até hoje a pessoa brinca comigo. Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico? Mas eu já mandei pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Mas tem uma parada que você falou também, que vou te falar que hoje em dia, pelo menos isso tá melhor. Você falou dos campos. Pô, pegar os campos ruins. Cara, a Série B do ano passado, por exemplo, aí tava o Engenhão, né? Ouvido. Acabou de jogar. Do Engenhão tudo bem. Mas, por exemplo, o Brinco de Ouro do Guarani, perfeito o gramado. É, lá sempre foi bom. O Couto Pereira tava, porra, perfeito. Aí tu vai na Arena do Cuiabá lá, jogar contra o Cuiabá, porra, ótimo. Cara, o que tem de gramado bom também hoje em dia. Melhor do que o meu pai quando jogava, era só, porra, buraco pra tudo que é lado, porra. Nem se compara na época do teu pai, mas, por exemplo, quando eu joguei a Série B pelo Vasco, eu peguei uns campos aí doídos também. Isso foi quando? Eu só pentei. Eu joguei a Série B em 2009. Tem tempo pra caramba. 2009. Tinha nessas arenas? Não, porque as arenas foram pra Copa do Mundo, né? Começou ali pra Copa do Mundo, depois teve a Olimpíada. Então, essas arenas novas eu não peguei muito, não. Peguei, assim, Atlético Paranaense com estádio já moderno. Então, se eu não me engano, eu não joguei no Maracanã depois de dar reforma. Eu não me recordo disso, mas eu acho que eu não joguei. O Maracanã nem parece que é o Maracanã. Não, não parece que é o outro estado. Eu já joguei no Maracanã com mais de 100 mil pessoas. É. Essa geração de hoje nunca mais vai ver isso. A geral. Acho que era 150 que ele jogou. Caralho, muita gente. O público máximo que teu pai jogou, eu acho que ele já pegou lá perto de 200 mil. Não, não sei se ele pegou 150, 160. Eu fui na... Porque no Maracanã chegava a tremer. Eu fui na semifinal de 87, na final Atlético e contra o Inter. Em 87, cara, era muita gente. Muita gente. Mas era gostoso. A despedida dele tinha 100 mil. A despedida dele, o Maracanã, em 90, tinha 100 mil. Também em 90? Em 90, é. Ah, teve uma Copa do Brasil que o Botafogo botou 100 mil contra o Juventude, lembra? Isso foi... 90 e pouco. 90 e pouco. Será que foi em 99? É, 98, 99. Perdeu essa Copa do Brasil para o Juventude, não? Tinha 100 mil também. É, o Maracanã foi depois que começou essas obras aí. Pode ser, pode ser. Começou uma obra tal da outra, mas enfim. Mas você é engraçado, cara, que tu sempre foi um cara, quando o pessoal falava negócio de bad boy, cara, não sei o que, que você sempre, claro, você se incomodava, mas dependendo do que era. Mas você sempre foi um cara polêmico, porque tu fala mesmo, tu não tem papo na linha. E até o negócio do jogo da estrela que eu falei, que você ficou movimentando, você sempre foi um cara que você gosta de, tu fala, tu movimenta, porra, não sei o que, 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 não sei o que. Esse teu jeito, mano. Na televisão, como o Neto agora tá fazendo o maior sucesso, apresentando, né? É, o Neto é um personagem, né? Exatamente, pô. É um personagem. Mas você não é um personagem, você é você, mas o Neto também é ele, cara. É claro. É o jeito. Então acho que isso ajuda pra caramba, né? Ajuda e, assim, você acaba interagindo com o público, com o telespectador que tá te assistindo de uma forma natural. Porque, assim, talvez se eu tivesse todo de um roteiro, pra eu seguir uma linha de raciocínio, talvez não daria certo, talvez eu não conseguiria ser eu, me sentia à vontade. Então, assim, nesses lugares onde eu trabalhei de comentarista, eu sempre tive a oportunidade de criar, assim, quando eu jogava. É, se você chegasse ele falando todo bonitinho, querendo dar de comentarista, tu não ia... Por exemplo, eu não tenho perfil pra trabalhar na Globo, por exemplo. Não tenho. E eu converso com amigos meus, ex-jogadores, que falam, pô, cara, tem hora que aqui dá sono. A gente vê o teu programa que é divertido, é bem mais... Por exemplo, a gente tem informação... É porque eu acho que na bandeira de perguntas você dá mais liberdade o SBT pra falar certas coisas. Sim, assim, na band ali a gente dá informação, a gente fala de parte técnica, de parte tá... Mas é um programa descontraído. Porque o cara que parou ali o peão na hora do almoço, cara, você tem que formar um conteúdo de qualidade pra você prender essa pessoa. É engraçado que você falou da Globo, mas a Sport TV é mais... Apesar de ser da Globo, né, é muito mais tranquilo. Mas, assim, ainda se vê um perfil mais formal, né, que é uma característica da emissora. Entendi. Não é da conta, mas eu acho que eu não teria perfil pra trabalhar lá. O Edmundo mesmo, quando começou, ele falava... Ele tava falando mais bonitinho... Não, e o Edmundo é um cara extremamente inteligente. Ele é inteligente, mas, porra... Mas é claro que às vezes tu quer... Então aí teve uma vez que ele brigou com o PVC ou brigou com alguém, começou... Aí o nego já ficou... Ah, agora sim, Edmundo... Agora ele virou o Edmundo que todo mundo conhece. É, cara, o Edmundo é um cara muito bacana. Eu, particularmente, sou fanzaço dele. E eu adoro ver... Eu acho ele um cara diferente falando de futebol da... Ele é muito inteligente. Ele tem uma velocidade de raciocínio. E dificilmente ele fala alguma coisa que as pessoas não concordam. Porque ele fala com muita propriedade de futebol. Foi craque, né, irmão? Porra, aí a vantagem que vocês têm de um cara que o comentarista não pode... O cara jogou. O cara já tem a experiência lá de dentro. Ele chega lá e ele consegue analisar o jogo de uma maneira legal. Pô, é diferente. Porque não adianta. O cara pode ser mó figuraça a falar. Se ele chegar lá e só falar merda, não tem como, né, cara? Não tem como. É, hoje em dia... Mas, mesmo assim, ainda tem espaço pra esses caras. Por exemplo, são meus amigos. Pô, tu vê o Vampeta contando de futebol, ele só conta a história engraçada. Ele quase não fala de futebol. O Vampeta tem um negócio no YouTube que ele responde. Cara, a pergunta é um Vampeta. É muito engraçado, né? É muito engraçado. E é um cara que vai ter espaço sempre, porque ele é divertido, ele é engraçado. E ele fala pouco de futebol. Mas também quando ele faz, é isso que você falou. Ele conta história, cara. Ele conta muita história. Agora, como foi do Ronaldo com o Luizão, com o Luizão... Você viu essa? Com o Luizão... Ele falou que o Luizão queria... O cara deu o colhete pro Luizão pra jogar no time de futebol. O Luizão achou que ia jogar. Não, aí ele virou. Tu sabe que tu não vai jogar, né? Aí o Luizão, o que porra é essa? É que ele não... Não, tu vai jogar noção. É só pra provocar o Ronaldo. Aí chegou o Ronaldo no coletivo, eram três zagueiros, ele disse que é Lúcio, os caras... Pum, pum, pum... O Felipão montou ele no time reserva, não foi isso? Ele acabou com o treinamento. Ele acabou com o treinamento. Ele é lá, lá. Tá derrubando os caras. Ele conta uma do Júnior também, Júnior lateral esquerdo. Que ele substitui o Roberto Carlos num jogo e ele faz gol. Aí depois teve uma folga lá no Japão e tal. Aí ele, pô, Vampir, tu acha que o homem tá na dúvida? Ele, pô, Júnior, tu lá de sacanagem? Tu acha que tu vai jogar na vaga do Roberto Carlos? Ele, pô, tu não é meu amigo não? Ele falou, não, eu sou teu amigo sim, pô. Tô te falando a verdade. Eu tô pra gravar com ele, cara, porque o Vampirta falou um negócio muito bacana do meu pai. Não sei se tu viu ele com o Edilson falando do meu pai. Ah, vi, sim, vi, sim. Cara, que maneiro aquilo. Cara, mas uma outra coisa que eu vejo que os jogadores de hoje em dia não têm mais é esse respeito e essa referência que a gente tinha com os caras de antes, entendeu? E todos esses jogadores que eu vi, bons de bola, craque, Ronaldo, todos eles falam do teu pai. Todos eles falam de Pelé, de Maradona. Então, assim, que são jogadores de uma outra prateleira. E hoje em dia o moleque quando sobe da base, ele não tem mais o cara como ídolo. É. Isso se perdeu. Isso se perdeu e isso é muito ruim pra essa geração. Porque eles não têm referência nenhuma. Aliás, aproveitando o espaço, por exemplo, você tá aqui também pra falar. Você viu o documentário do Neymar, né? Vi. Quer que eu te falasse? Eu até sei o que tu vai falar. Que o Wagner Ribeiro falou que o Neymar é melhor do que o Pelé. E que se o Neymar joga na época do Pelé, ele metia 12 gols. Não foi uma parada assim que ele falou? Até aí tudo bem. Se o Neymar jogasse naquela época, qualquer época, pra mim, o Neymar jogava. O Pelé não jogava agora. Não, não tem. Ele não teria cortado aquilo ali do documento. É feio. Porque ali, se eu tô produzindo, eu tiro. E é um cara que tem uma experiência no futebol. Apesar de não ter jogado futebol, mas ele fez a gestão de carreiras aí de jogadores brilhantes. E falar um absurdo daquele... Vou te falar, viu? Ficou feio pra ele, pô. Ficou feio pra ele. Porque nem o Neymar acredita nisso. Na verdade é essa. O Neymar, o pai do Neymar, eles sabem que isso não é verdade. Por isso que eu tô falando. Quem deixou aquilo ali, alguém tinha que tirar aquilo ali, cara. O que é isso? Além de falta de respeito, é uma falta de... Tudo bem, cada um tem sua opinião, mas aquilo ali... É uma falta de sensibilidade. É o tipo de opinião produtor ali. Você não tem que dar uma opinião dessa. Desculpa. Pode até pensar, mas não pode falar. Liberdade de expressão, mas aquilo ali não... O cara pode pensar, mas não pode falar. Fala pros amigos dele, mas ali... O pá, ele foi infeliz. Eu tiraria, cara. Você teve... Você, essas... Esse lado teu no campo era foda, porque você... Cara, toda vez tinha alguma coisa que acontecia contigo exatamente por isso. Porque você não segurava, né, cara? Então se um treinador falasse alguma coisa, você via alguma coisa... Eu lembro que eu te encontrei no Península há um tempo. Ele tinha acabado de acontecer um negócio num jogo que você, que o cara segurou a bola, o treinador, alguma coisa. Eu não me lembro quem foi, cara. Agora eu realmente esqueci. Eu acho que foi o Levi. Acho que foi isso. Aí tu foi lá e aí vocês brigaram. Eu falei... Porque ele mandou o Hélito me dar uma porrada. Foi isso aí, cara. Aí, pô, teve uma discussão. Tu nunca conseguiu segurar essas porras, né, cara? E assim, a época era diferente também, né, Julinho? Por exemplo, a gente... No calor ali da emoção, o jornalista conseguia te pegar ali, dentro do campo. Hoje em dia, os caras vão pro vestiário, tomam um banho. Pô, na época do teu pai, os caras entravam dentro do vestiário pra entrevistar. Não tem interação. Às vezes até sem roupa. Com a cara de toalha ali. Então, o que acontece? Hoje em dia, o atleta tem media training. É. Tem um monte de outras coisas. E a maioria fala o que o assessor de imprensa pensa. Isso eu acho muito ruim. Eu sempre tive... Hoje a imprensa ficava junto com os caras. Hoje tem distância, né? Hoje é uma distância gigantesca. E eu sempre tive uma ideia na minha cabeça. Eu falava assim, cara, eu sou responsável pelo aquilo que eu faço e pelo aquilo que eu penso. Então, eu não posso seguir o que um assessor de imprensa do clube ou um assessor particular meu fala porque a responsabilidade é individual. Sim. Então, por isso que você tem que seguir aquilo que você pensa. Não que essas pessoas não possam te auxiliar. Sim, sim. É assim, te dar gatilhos para você desenvolver o que você pensa. Agora, seguir a risca. Porque senão fica muito chato, fica muito sem graça a gente ver entrevistas de jogadores de futebol. Agora, sabe por que eu estou falando disso tudo, de confusão e tudo isso? É o seguinte, porque toda entrevista que eu vejo tua, é normal, né, cara? Você é um ex-jogador. Você comenta futebol hoje. Qual é a primeira coisa que o nego vai falar? Vai falar da tua carreira, vai falar dos teus gols, vai falar dos times importantes que você jogou, blá, blá, blá. O que você falou ainda agora, que o comentarista às vezes não entende, da tua vida, de como você se prepara, do que você está passando naquela época, naquela tua idade já, que você está com a família, que às vezes você já está parando. Você já está pensando o que vai fazer depois, né? Eu tenho uma parte da minha história no futebol, por exemplo. E foi um dos anos que eu mais joguei em números de partidas e consegui decidir. Pô, meu filho nasceu, ficou 31 dias na UTI. Ninguém sabia que eu estava sem dormir. Ninguém sabia do momento que eu estava passando. Eu não fiz questão de passar isso para não querer me vitimizar. E não é para falar. Eu quis falar. É uma particularidade minha. E assim, falei com o treinador, obviamente, e com o presidente do clube na época. Eles até me sugeriram, que foi o Roberto Dinamite, que inclusive mandar um beijão para ele, que está passando uma luta aí. Mas ele vai vencer. Ele esteve aqui também. Ele esteve aqui, se emocionou falando do meu pai. Olha, foi uma coisa assim, né? Mas ele vai vencer. Se Deus quiser. E assim, e eles me deixaram muito à vontade, na época do Dorival Júnior Dinamite, pô, você quer ficar um período afastado? Eu falei, cara, eu não sou médico, eu sou pai, eu estou... O único momento que eu consigo abstrair dos meus problemas é quando eu estou aqui treinando e jogando. Então, se me tirar isso, primeiro que vai gerar uma repercussão foda e o assunto vazar, que é uma coisa que eu não quero. E segundo, porque não vai me fazer bem. Então, eu preciso treinar, eu preciso jogar. E o futebol tem isso. Quando você entra em campo, você esquece realmente que tem um mundo fora. Você vive aquilo tão intensamente, é tão louco. É para o bem e para o mal, né? É para o bem que você esquece, mas também tem aquela coisa do futebol pode tudo. Já viu isso, né? É, porra. É uma linha tênue do céu e do inferno. Porra, cara. Tu vira. Agora mesmo, recente, o goleiro Hugo, ele teve a oportunidade de ser o herói da partida, Carlos. Foi bater o pênalti. Um monte de gente teve um motivo. Mas ele, principalmente, porque ele já tinha tido uma falha e ele vem de um momento em que essas falhas já estão gerando alguma implicância do torcedor e uma desconfiança. Então, se ele faz aquele gol ali, ele tinha a chance de se consagrar. Mas ele está tendo muita oportunidade. Porque, talvez, se é um outro treinador, um outro momento, ele não teria essas chances todas, principalmente tendo o Diego Alves, que é um cara experiente. Não, mas olha só. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Isso que você está falando é igual aquela coisa da saúde mental. Hoje, o transtorno de alguma coisa que o cara tem, hoje com a rede social, é... Cara, e a gente já viu outros caras falando sobre isso, que antigamente não se falava tão. Cara, mas eu que sou do mundo do futebol, né? Joguei desnoízo e acusado lá do meu pai. As pessoas que não conheciam e que falavam na minha frente, ah, fulano é bandido, fulano não sei o que e tal. Aí eu tinha que fazer o meu papel de estou ouvindo aquilo ali e encostar. Não, não, não. Olha só. Você não sabe, cara, o que esse cara passou e tal. Não sei o que. Estou falando isso tudo, porque eu queria contar um pouco da tua história, da tua história de vida. Porque para tu entender, às vezes, um cara com 40... Eu mesmo, cara, que não tenho uma história, às vezes, difícil como outras pessoas, mas eu tenho uma história de ser o filho de toda hora... Que é muito difícil. Que é, pô, difícil não. É uma coisa maluca. Posso te falar uma opinião minha? Para você ser jogador de futebol era muito mais difícil do que para mim. Eu falo que eu não era para ser igual meu pai, tinha que ser igual Pelé. Melhor Pelé para ser jogador. Porque um dia que tu está igual aos outros meninos, já vão tirar teus méritos. Tu vai ter que estar sempre acima da média para ninguém falar que você está ali favorecido. Cara, o pior de tudo é que eu nunca fui uma pessoa... A gente nunca foi normal. A gente já nasce, a gente já é figura pública. E você não tem culpa de ser filho de quem você é. Não, você não tem culpa de ser filho de quem você é. Não, você não colégio, todo mundo sabia quem eu era. Em qualquer lugar do planeta. É difícil, irmão. Só que você tem uma história tua de infância, de tudo, que eu queria que você falasse um pouco disso. Porque assim, isso, às vezes, você entendendo isso, tu vê por que a atitude de alguma coisa, né, cara? Você sempre falou isso para mim, assim, de... Pô, eu queria contar uma história, sabe? Minha história pessoal que não é uma coisa tão, né? É, que às vezes a gente não tem tanta oportunidade de falar. Pois é. E assim, é bom que as pessoas saibam. Por exemplo, eu fui um moleque, nasci na Baixada Fluminense, em Caxias. Em Caxias. Tive uma infância difícil. Pobre. Assim, a maioria de histórias de jogador de futebol é dessa linha de história de você tem que se superar. Porra, eu lembro na minha infância, cara, minha mãe me levando para a escola, assim, enchente, braba, sabe? De entrar na minha casa e levar os poucos móveis que tinha. E minha mãe botava meu irmão nas costas e me botava na cintura para a gente não se molhar naquela água suja. E ela se molhava. Então, assim, o esforço da minha mãe para me levar para estudar. E a minha mãe sempre teve uma preocupação. Minha mãe e meu pai, né? Vocês vão se dedicar... Meu irmão também, para quem não sabe, foi jogador de futebol. Sim, Fernando. Estava até comigo lá no Rio Grande do Sul. Foi um momento muito difícil também na vida dele, que ele parou precocemente por causa de um assinante vascular cerebral. Meu irmão teve... Eu lembro disso. Então, assim, minha mãe fala, pô, vocês vão se dedicar a isso, mas se preocupe em estudar também, porque é importante você saber se posicionar, você saber como fala, porque tem gente que vai te acompanhar, tem gente que vai te analisar. E, assim, tem muita gente que acha que é só jogar futebol. Não é. Você tem uma... Claro. Outras lacunas na vida... Seus pais estão vivos os dois agora, então. Graças a Deus. Bom, ótimo. E é assim, e é muito legal você, passado todas essas dificuldades, se poder retribuir a tua família, entendeu? Eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer título ou qualquer gol que eu tenha feito. Eu acho que poder ter mudado um pouco a história da minha família. Essa, por exemplo, isso que você contou, essa história da tua mãe tendo que levar vocês, isso no futebol teve alguma... tem alguma lembrança que você tem assim mais... que você fala, pô, essa é o... ali eu não ia nem continuar mais jogando, não tinha nem como continuar jogando. Cara, tu quer... assim... Na época do Fluminense, por exemplo. Essas coisas me serviram de combustível, porque no momento em que igualavam ali em alguma categoria, eu falava, pô, eu já passei por isso, eu não posso perder pra esse cara. Não posso, se eu aguentei isso, isso aqui pra mim é mole. Mas eu tive uma parada assim na minha infância, que eu, na minha infância, eu, porra, sempre fã do teu pai, fã de outros grandes jogadores que passaram pelo Flamengo, eu fui fazer um teste no Flamengo em 94. Ali, eu não me recordo o nome do cara que me reprovou, eu fiz dois treinos só, só que nesses dois treinos o cara tava olhando pra pipa, tinha uns moleques soltando pipa, ele não prestou atenção em nada que eu fiz. E aí ele falou pra mim assim, cara, é... vai fazer outra coisa, que o futebol não é pra você não, cara. Ali, eu tinha nove anos de idade. O cara não tinha preocupação nenhuma, né? Eu era uma criança, cara, eu era uma criança, quase me frustrou. E eu lembro que eu cheguei em casa, aí minha mãe tá fazendo comida, ela percebeu que eu cheguei cabisbaixo e tal. Aí, meu pai falou assim, cara, não é no primeiro não que tu vai desistir. E mesmo assim eu parei, eu fiquei um ano, com 11 anos que eu fui pensar em jogar bola de não. Fiquei dois anos, só batendo minhas peladas, sem compromisso. E meu pai disse pra mim o seguinte, cara, se eu tenho o teu talento, eu insistiria pra ser o que eu quero ser. Porque se não, meu pai sempre foi muito realista, tu vai trabalhar igual a mim, vai ter um salário de X. Deixa eu perguntar o que ele fazia, teu pai? Meu pai era eletricista e depois ele fez um... como se fosse uma peneira e foi trabalhar na Globo. Meu pai trabalhou 30 anos na Globo. Aí o pessoal na minha comunidade achava que eu era playboy porque meu pai trabalhava na Globo. Olha isso. Porque na tua comunidade, teus amigos ali devia ser uma coisa, né? Exatamente. E assim, cara, e se não fosse o futebol, provavelmente eu seria uma estatística ruim. Então, é isso que eu ia te perguntar. O futebol, ele salva vidas, ele dá oportunidade de você... Perdeu muito amigo lá. Perdi, perdi. E você vê, assim, coisas que uma criança ainda não tá preparada pra ver, né? Então, infelizmente, tem esse lado ruim da sociedade, mas que o esporte acaba vencendo. É, ou no Brasil, o treinador, eu sempre falo isso, cara, o treinador aqui, ele não pode ser só treinador, ele tem que ser educador. Ele é educador. É foda, porque a maioria dos garotos que estão ali, imagina, passar pelo que você passou, o que você via na tua frente, isso que você tinha os dois, teu dois pais e tinha uma educação boa. Porque os outros, cara, tem gente que o pai era drogado, a mãe é bandido, a mãe não sei o quê, não é? Nossa. E assim, além das tentações que essa vida fácil dá, por exemplo, eu com 12 anos eu vi um cara com tênis de 500 reais, tu acha que eu também não queria ter um tênis de 500 reais? Mas a voz me falava, mas esse não é o caminho, esse é o caminho fácil. Só que esse caminho fácil, a conta chega também. Verdade. Se tu vira vagabundo, se tu for traficante, tu não vira avô, tu não vai ter cabelo branco. Então assim, vamos traçar um caminho do bem, então a vida é feita de escolha, senão poderia ser uma estatística ruim. Ainda bem que o pessoal fala, mas é futebol e samba e funk, mas pelo menos... Salva, salva vivas. Salva e gera emprego, né, cara? Que você consegue, às vezes, empregar muita gente. Tem gente que tem oportunidade aí exatamente por causa disso, né? Por causa desse meio, né, cara? E aí você, pô, você tem a carreira que você teve depois disso. Você ir morar fora do Brasil. Pô, morar fora do Brasil pra você, eu imagino a primeira vez. E assim, eu dei uma sorte danada que fui pra um lugar onde eu falava o meu jogo. Falar português, né? Falar português. E tava dentro da Europa. E assim, cara, foi maravilhoso. Eu quando olho pra trás, eu vejo muita gente falando assim, pô, podia ter ido... Cara, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz as pessoas se divertirem, me divertirem. Eu acho que eu não tenho que pensar no que faltou. Porque será que eu teria maturidade pra lidar com alguma outra coisa que eu... Eu vi o negócio do Mourinho. É muito fácil você falar assim, ah, podia ter jogado uma Copa do Mundo. Óbvio que eu queria ter jogado uma Copa do Mundo. Mas será que eu teria maturidade pra lidar com isso? Será que era pra mim isso? Então, assim, porra, eu fiz coisas enormes assim dentro do futebol. E eu não posso nunca deixar ninguém me desqualificar porque o cara achou que por eu não ter ido pra uma Copa do Mundo, a minha carreira não foi significativa, entendeu? Ontem eu ouvi uma frase que foi do cacete, que eu achei que é assim, se você não consegue lidar com a... Como é o nome da palavra? Com o não, né? Com a... A frustração. É. Quem disse que você vai conseguir lidar com o sucesso? Que não é qualquer... Eu acredito que tem pessoas que nem o Messi, que nem o Neymar. O que ele leva de porrada, o garoto tá ali rindo. Tem muitos ali, que o dia que chegar ali... Não aguenta. Por isso que você vê gente, artista, cara que se suicidou, cantor... Pô, a gente não viu na Olimpíada recentemente a Simone Bairros? Foi, cara. Não quis competir. E assim, tem que ser respeitado dessa... Porque assim, você viver sob pressão... Sucesso é difícil, hein? Sucesso é difícil. Não é fácil, não é fácil. Tomar, por exemplo, uma pessoa que trabalha, que eu não desmereço quem tá no ar-condicionado ou quem estudou, enfim. Sim. Mas, por exemplo... Tu tá num campo, 80, 100 mil pessoas te vaiando pra você tomar uma decisão rápida. É fácil isso? Sim. Não é fácil. Só que lá em cima... E quando o time perde, a culpa é ele que... Lá em cima, o cara tá vendo seis oportunidades ali que você pode ter. Só que no campo você tem duas e você tem que escolher uma. Como é que faz? Então não é fácil você lidar com a pressão. Tem jogador que sente mais. O Neymar é um exemplo claro disso. O que ele suportou no Paris Saint-Germain, ter jogo dele, fazer três, quatro gols e a torcida vai a ele. Mas tudo que ele fala é repercussão. Se ele sair na rua... Ele não pode sair na rua. Olha, nos anos 80, meu pai, a gente não podia sair na rua, pedir jantar, essas coisas. Só que meu pai fez o contrário. Por exemplo, a Xuxa. Eu lembro um tempo que ela ficava... Sabe, ninguém via a Xuxa porque ela falou, cara, se ela se expor... Era difícil. Todas as pessoas só falam de você, né? Meu pai fazia o contrário. Ele tava sempre conversando porque ele falou, cara, se eu me segurar, vai ser ruim pra mim, entendeu? É porque tu vai abrir mão da tua vida, né? É, mas eu tava dando... Vamos supor, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Vamos supor que você... Na época que eles estavam no Barcelona e no Real Madrid. Aí o Xuxa era assim, Carlinho, vem aqui pra casa, vamos assistir Barcelona e Real Madrid hoje. Ele fala, pô, vambora, jogão. Só que o Messi, o Cristiano Ronaldo não vão jogar. Você ia falar, ah, porra, não vou. Mas é um jogo na Arábia. Arábia Saudita vai ter um jogo, Barcelona e Real Madrid. Tudo vendido. Mas o Messi e o Cristiano Ronaldo não vão. Ninguém vai ver o jogo. Ninguém vai ver o jogo. É de um cara. Um cara. Então tu vê, aí tu fala que o cara ganha 50 vezes mais. Mas, pô, meu irmão... Mas esse cara faz a diferença. Não, e tem a áurea em cima do cara, né? Então tudo que ele faz... A Anitta, por exemplo, agora, sabe? Lidar com isso, meu irmão. É, é muito difícil, irmão. É muito difícil. Eu admiro muito quem consegue lidar. Pô, o Neymar... Nasceram pra isso. Eu já vi gente falando assim, ah, ser o Neymar não é fácil. Não é mesmo, não. Não é, não. Não é, porque ele não pode fazer nada. Não. Ele não pode fazer nada. E num documentário dele... Foi mérito dele, mas assim... É muito difícil que eu vejo... Na série dele no Netflix, tem uma hora que me chama muita atenção, quando o filho dele quer jogar bola na pracinha. Tipo, ele olha pro moleque, ué, então vamos. Cara, que alvoroço que foi só... De uma coisa que, assim, graças a Deus hoje eu posso fazer, você pode fazer. A gente pode brincar com o nosso filho numa pracinha. O cara não pode nem ser pai. Por isso que pra você, tua cabeça, cara, você fez, né, você... Entendeu? Então assim, o cara não pode ser pai, o cara não pode ser gente, não pode ser humano. Então isso é muito ruim. É, e você ter um cara igual o Mourinho, cara, falando aquilo pra você. Cara, aquilo foi bonito pra caramba. É, e assim, eu acredito muito que Deus tem um propósito muito grande na minha vida, porque eu precisava de um cara como ele. Porque naquela altura da minha vida, eu tava no ímpeto da minha juventude. Então assim, um dia... Mas ele é meio paizão também, assim? Muito, muito. Ele cobrava muito. Ele me cobrava até às vezes mais do que os outros. Às vezes ele me deixava na concentração. Por exemplo, o time ia no sábado pra jogar no domingo. Ele me concentrava às vezes na quinta. Porque ele sabia que eu ia cometer excesso. Então ele falou assim, eu tô cuidando de você. Tô, 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 tô preservando você. Porque quando tu é jovem, cara... Você entendia aquilo, você ficar meio puto? Não, eu entendi. Às vezes eu ficava puto, que eu não vou negar, porque eu queria estar na rua também. Eu queria estar na rua, é. Mas assim, eu entendia perfeitamente. E hoje entendo cada vez mais o tanto de cuidado e carinho que ele teve comigo. Meio que a gente, quando faz alguma coisa com o filho, fala... Pô, agora eu entendi o que meu pai... É que é difícil a gente dar uma bronca, você educar. E o Mourinho sempre foi um cara educador. Foi um cara disciplinador e, ao mesmo tempo, protetor. Foi o maior treinador que você viu. Ah, eu sei... Ele, naquela época, ele já era moderno. É mesmo. Ele já tava... Pô, muito... Eu não trabalhei com o Luxemburgo, que todo mundo fala que é um avião. É, verdade. Mas o Mourinho, pra mim, foi o melhor. E o Telê também, né, cara? O Telê também é o outro cara fenomenal. Mas o Mourinho, assim, foi... Dos que eu trabalhei, fora de série. É, cara, é uma carreira que você não pode reclamar. É aquilo que você falou, tem um, às vezes... Tem o ônus e o bônus, né? É, ele fala até naquela mensagem que você teve... Você tinha talento pra, de repente, conseguir mais, mas, ao mesmo tempo, você teria que abrir mão de muita coisa pra poder viver aquela vida e, de repente, você não seria feliz. Exatamente. Eu vejo o Cristiano Ronaldo, bicho, o cara dorme 8 horas da noite... Cara, ele não faz nada. Cara, é um robô, bicho. É um robô, mas... Eu acho que eu não aguentaria. Eu acho, não. Tenho certeza que eu não aguentaria isso. Sim, mas... Mas isso... É o que ele quis. Eu acho nobre da minha parte assumir isso, entendeu? Ele achou um cachote. Não que eu não tivesse condições de ir mais. Sim. Mas, assim, eu sei o que eu consigo carregar nas minhas costas. É. Isso, o futebol de hoje em dia, não cabe mais alguns excessos que eu mesmo cometi. Não falo nem de outros jogadores, não. Por exemplo, você sair à noite com um treino no outro dia. Cara, hoje é muito difícil. Hoje você tem rede social, hoje você tem celular. Então, assim, você vai ser muito cobrado. E os jogadores, hoje em dia, evitam para não ter a apurreição. Mas, por exemplo... As pessoas ficaram mais chatas também, mais violentas. Ficaram mais chatas. Qualquer coisinha, pô. Tudo quer cobrar mais o mimimi do caramba. É. Mas, por exemplo, eu não achava justo eu jogar no domingo e perdi o jogo. Só que na segunda é aniversário do meu filho. Aí os jogadores não iam porque perderam o jogo e ficavam com medo do dirigente saber, do torcedor. Cara, se a gente fez o nosso melhor, eu acho que isso... É diferente do cara acabar o jogo, ir para a boate, ir para caramba, depois que perdeu um tiro. Tudo bem. Exatamente. Agora, pô, você deixar de viver a tua vida, eu acho isso um crime, cara. Eu acho um crime. Não. Ir para a cabeça, você vê um cara igual o Adriano, né? Que o cara veio de uma comunidade, tem todo um lado dele de vida dura. O cara foi para a Europa, ganhou todo o dinheiro do mundo, mas a pessoa ficava infeliz. Muito. Não dá para explicar isso, né? É difícil. Júlio, a gente, graças a Deus, a gente tem pai e mãe vivo. É isso aí. Assim, é muito fácil você julgar o Adriano, mas ninguém sabe quem perdeu o pai, que sabe como é a dor. Nossa. É uma lacuna que não tem como ser preenchida mais. Fora tudo que ele passou, não tem essa. E ele tinha o pai como uma referência muito grande. Então, a morte do pai é um divisor de águas na vida dele. Eu vejo vários jogadores que jogaram com ele na Inter de Milão, falaram que fracassaram em tentar ajudar ele, mas não conseguiram, porque o sofrimento dele era muito grande. É difícil. O cara ficava só... E a Europa também, cara, porque todo mundo quer ir para a Europa, mas quando chegar lá, meu irmão, é outra... O cara que é acostumado no Rio de Janeiro... Uma coisa é tu ir passear, né? Uma coisa é tu ir passear, passar umas férias. É, calar dois anos, fazer uma semana. Agora, uma coisa é tu viver e morar lá. Eu falo sempre de Nova York. Todo mundo que ama Nova York, o teu cara vai morar lá. Vai lá quando eu tiver... Já morou em Nova York? Muitos anos, né? Mas é isso que eu estou te falando. Eu gosto, eu amo aquele lugar, mas tem gente que acostumado é a praia aqui. Aí o cara vai curar menos 15 lá, meu irmão. É deprimente para algumas pessoas. Entendeu? Tem gente que... O cara não aguenta, cara. É difícil. E eu, por exemplo, na Alemanha, eu tive uma depressão, cara. E não é demérito nenhum você falar que não consegue alguma coisa. Porque era muito fácil eu falar assim, não, a culpa do clube... Não, os caras me deram tudo o que eu precisava e eu não consegui. Não conseguiu. Por exemplo, eu não me adaptei a um país que... Nove horas da manhã... E começava a amanhecer e duas e meia da tarde já estava a noite. É força. Eu não tinha amigos. Mas tem essa. Aí o cara fala assim, quem não conhece... Descurecer quatro horas às vezes da tarde... Bom, e o cara fala assim, pô, mas tu tem um carro que tu quiser, a casa que tu quiser. Mas e aí se tu não estiver feliz? Você não compra felicidade. Você não consegue usufruir de nada, né? Então, precisei voltar ao Brasil, tive que passar por terapia, tomei medicamento. Pô, foi um período muito difícil pra mim. E assim, foi uma experiência ruim. Foi a única vez que você teve isso. É, foi a única vez. Mas assim, por isso que eu entendo hoje, quando algum jogador vai a público e fala... Pô, o Michael, recentemente, o Flamengo fala... É difícil quando você não está com o seu psicológico equilibrado. Porque você parte de um princípio que você só produz feliz. Eu imagino esses caras que pintavam quadros e escreveram livros. Tristes e deprimidos, ninguém consegue fazer nada. Alguém consegue jogar futebol estando deprimido? É. Então, assim, você tem que estar feliz pra você poder... Por mais que ali no futebol tu tenta esquecer seus problemas, cara, tem limite pra tudo. Tem limite pra tudo, tem limite pra tudo. Não, eu já fiquei infeliz indo pro treino, meu irmão. Olha, eu vou te falar. Parece que você tá... É muito ruim. Parece que cada dia estão te matando por dentro. É uma coisa de maluco, né, cara? É muito ruim. É uma coisa de louco. Agora, vem cá. O que que tu... Pra... Não é que é moda, mas, por exemplo, às vezes era tendência, né? Por exemplo, ex-jogadores, muitos viravam... Era um caminho natural. Treinador, dirigente e tal. Aí depois veio uma época de ser empresário. Todo mundo, né? Muitos jogadores viram empresários. Que é um meio que o cara encontra, depois que ele parou de jogar, que a gente tem uma profissão que acaba muito rápido. Ah, muito rápido. Trinta e pouco, quarenta anos. O artista pode ficar com setenta anos fazendo peça. Apresentando programa e tal. O médico vai operar até os sesentos. Exatamente. Até mais. Até mais. Então, assim, aí o cara vira comentar... Como é que fala? É empresário de jogador e tal. E hoje, tem muito jogador fazendo podcast, tem muito cara comentando. Como é que você tá se vendo agora pra frente? Você tá com um... Você tá com um... Trinta e sete. Trinta e sete, cara. Sete anos, Arnout. Porque é impressionante. É muito noito. Oito quatro, né? Oito quatro. Como é que tu tá vendo agora a tua nova fase da vida? Você quer investir nisso? Pô, Juninho, vou te falar... Você pensa em algum abrigo de negócio? Você tem alguma coisa na cabeça? Não, assim, eu tenho outros negócios fora de campo, assim, mas... Você tem um restaurante que é muito tempo com a Alexandra? Hoje, na verdade, a gente mudou um pouco a ideia de restaurante, que é uma casa sertaneja, né? Ah, é? É. Então, assim, é uma casa de entretenimento, a verdade é essa. Não é de entretenimento adulto, como muitos falam, mas é uma casa de entretenimento. Porque você tem lá suas vantagens. É que essa, porque é a outra, né? A do Península é só restaurante, a outra é um sertanejo que pega fogo lá. Eu não vou lá. Não é lugar mais pra gente que é casado, enfim. Mas, te confesso que é um momento meu, assim, que eu tô gostando muito de fazer, de estar comentando, de estar na televisão. Estou me sentindo muito à vontade. Eu acho que eu pretendo ficar nisso por um bom tempo. Ou até as pessoas me aguentarem, né? O comentarista? Só pra lembrar, quem quiser te assistir lá, tá na Band do Rio, né? É, todo dia, meio-dia e meia, uma e meia. Aturando o nosso amigo GV, a Getúlio Vargas. E depois a gente fica uma prorrogaçãozinha no YouTube, que aí é o mundo inteiro. Não, o Getúlio Vargas lá me encheu o saco pra agarrar no jogo das... Eu lembro. Você é goleiro pra agarrar nos artistas, cara. Aí uma vez ele agarrou no jogo das estrelas principais. Que braço. Mas aí é gente boa demais, cara. Muito, muito. Irmão, desejo todo o sucesso do mundo pra você. Obrigado, irmão. Exploda aí, continua teu lado irreverente aí, que tá muito legal assistir. Vai voltar mais vezes aqui daqui a pouco. Pô, vambora. A gente também tá crescendo aí, né, cara? Não é só Faustão, não, nem Mike Tyson, mas Carlos Alberto também. Tô dentro, tô muito feliz. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por a gente poder compartilhar nossas histórias. E quem não sabe, poder conhecer um pouquinho mais sobre o Carlos Alberto como pessoa. Não só o personagem do comentarista, do jogador de futebol, mas o meu lado mais humano. E sempre que tiver uma parada boa pra falar, só chamar aqui. O espaço tá nosso. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Abraço. 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 Abraço.